Se a gente bater 100 mil curtidas, não vai fazer o exame de prova. E nem me engasgo! Eu? Eu vim a você! Não, você, cara. Você é mais velho. Se o médico achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Sabe por quê, Juliano? Porque a minha masculinidade não depende disso. Toma. Dorme sem essa. O problema é se você gostar, né, cara? Vai que você gosta, cara. Falta de criatividade, vai. E aí, comparsa? E aquele negocinho que faz... Jogue na minha, papai. Toma, você não entende? Bora, moleque! Você pôs um brinco agora, velho? Coloquei. Você tem quantos anos, velho? Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho, velho? Fala pra mim. Júlio, o problema não é quantos anos eu tenho. Mas com quantos anos eu gravo as pessoas. Rapaz, cabeludinho com brinco agora. Só falta pra o aparelho agora. Desbloqueado o novo personagem, Júlio Borracheiro. Arigatou, arigatou. A minha p*** eu não dou. Quantos anos você não troca o pneu, Júlio? Rapaz, não tem pneu, viu? A última vez que eu troquei o pneu, eu era pobre pra diacho. Depois sempre tem um pra trocar o pneu pra mim. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p***. Renato, Jorlã e Júlio, se vocês não fossem bodybuilders, pra qual esporte vocês iriam? Futebol. Vixe, que pergunta boa. Você era bom de bola ou Jorlã? Era. Eu joguei basquete, eu gosto de basquete. Joguei bola, joguei muito. Graças a Deus. E você, Renato? Eu? Pra qual esporte, cara? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Como eu sou um cara meio imperativo, né? Eu gosto de vários esportes. Eu era ruim de bola, velho. É, eu acho que seria tênis. Eu gosto de tênis. É, a cara... Se Renato, é só decepção. Que demais! Pensei em ele. Pra ele falar frescobol. Aquele suéterzinho abarrado aqui, assim, ó, Júlio. Béisbolbol não, né, Júlio? Com suéter amarrado. Com suéter amarrado, né, velho? Aparentemente, alguém gosta de um baseball bat. Um taco de baseball? Não é mesmo? Dá a chave do meu carro. Ah, a chave do meu carro. Ué, não é um dia no seu lugar? Então o carro é meu. Amanhã, né? Um dia, amanhã. Oh, oh. Deixa a chave do seu carro, né? Meu carro? É. Puta, eu esqueci de te falar, velho. Eu mandei ele pra manutenção. Dá a chave da porra do meu carro, hein? E hoje você vai ter que ir de Uber? Ah, não, que você vai de Uber. Não. Oxe, não é trocar? Não, trocar por que carro? Você me entrou no seu carro, caramba. Não, mas tem que trocar a situação. A sua situação tem carro, a minha não. O que que tá errado? É um dia da vida do bodybuilder, velho. Você me dá carona, Renato? Pior que eu vim de Uber também. Eu sumi, mas eu sumi do cenário do bodybuilding. Sim. Mas aí... Você continuava atuando. Todo final de semana eu saía. Todo final de semana. Todo. Eu sei. Eu tinha fantasias de roupa e eu fazia despedida de solteiro. Mas foi a história, homem. Solteiro? Game over. Não, você sabe que era despedida de solteira. Você sabe. Nessa época você já usava creme. Você se fudou, Renato. Você se entregou. Não, eu tô esperando amanhã os negros já. Você me deu de baseira, essa porra. Não, vem sem trânsito, velho. A carinha assim. O que que você veio fazer aqui, Jílio? Vamos pegar o Munhá. Cara, ele deve estar parecendo um Munhá. Vem buscar o tiozão. Vem cá, Mon. Não, tem hora que eu não tô fazendo aqui, mas... Sério? Eu não entendi o que ele falou. Pai, isso era da boa. Ele tá doidão, velho. Caralho! Ele acabou de sair da anestesia, Jílio. Ele tá doidão. Ele vai repetir as coisas. Rapaz, eu queria zoar ele, mas ele tá doidão. Não, não tô nem pra zoar. Sério tá doido. Vai dar essa pra mim. Vamos comer? Vamos. Mais gostoso? Não? Então, pelo menos ele é sincero. Pega aqui pra mim, por favor, uma escova e uma pasta de dente. Você quer creminho também? Não. Olha o que tem aqui, galera. Se você abrir, não tem aí. Abre o tênis. Não. É sério isso? Cara, olha o que tem aqui. Galera, vocês acham que é isso mesmo? Vou provar pra vocês. O que você diria se você abrisse a mala do seu marido? Você, mulher, que tá assistindo esse vídeo. Você, mulher. Você. Você mesmo é. Que é casada. Toma uma olhada. Mano. Porra é essa? Peraí, eu vou abrir aqui. Não é possível, velho. Ele tá passando blush. É blush, tio. É blush. É bicha. É bicha. William Bonner, eu acho que ele não passa a porta na cara, mas não me dá uma olhada. Meu Deus do céu. Vamos embora, mano. Quando eu vou fazer vídeo aula, eu tenho que fazer com aspecto saudável. Olhou, sorriu. É blush, tio. Ô, Júlio. Me dá uma olhada. Vem pra eu perder. Júlio. Júlio. Vem cá. Peraí, paraí, paraí, paraí. Porque se você avançar, meu peito vai dar na tua cara. Fala daí, porque se não meu peito vai dar na tua cara. O que é que o seu peito tá vermelho? Não, porque meu peito tá tão grande. Fala a verdade. Não, vermelho. Porra é essa, cara? Ih, Pacho. Prolactina alta. Prolactina alta. Vamos amorar, hein? Eu estava na academia felizasso com a mina. 1,75m. Cabelo preto gigantesco. Linda, rapaz. Uma baita do anueste. O Julião com o cabelo de dread. Lembra, Julião? Dread não. Tempo isso, hein? É, você não tava com dread. Tava com black. Tava com black. Três caras. Três. Dendanar o tiros conhecendo a mina no mesmo lugar. Ah, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Cara, eu tô ficando curioso. Aí ele juntou os três caras pro cima. Da onde é, velho? Vai. E os caras com vergonha de o outro falar da onde era? Porque eles conheceram no mesmo lugar. Então imagina onde era. Ih, rapaz. Ai, meu Deus do céu. É, cara. Coisa boa que não era, tio. A gente chegou lá e falou assim, Xulio. Não é por nada, não. Nós conhecemos ela de algum lugar. Aí o Xulio falou assim, sim. Mas vocês pagaram e eu não. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. É um mito! Faça sua barba, tome seu banho, passe seu creme e segue sua peruca. Gil, meu café tá pronto? Tá na mesa, já. Aí sim, hein. Isso aqui é vida. Isso. Pode ver. Cerca de dois centímetros e a banana sempre com um centímetro. É assim que eu sempre peço pra ela fazer porque você sabe, eu sou químico. E químico é sempre apegado a medidas. Maurício, chega de internet, barulho. Cara, olha essa calça, onde ele tá com essa calça? Gente do céu! Esse daqui é o Renato original. Renato de hoje é tunar. Eu quero, eu posso. Caraca, Renato. Comer a sua roda. Comer a sua roda, velho. Quem comeu a sua roda? Hã? Quem comeu a sua roda? Qual delas? A vaquinha mococa gostava de pioca. Tira, bota, deixa a pioca. Ele falou que pode. Queima ou não queima? Queima! A gente é triste, malandra. Pode vir com o maneirinho. Que o moleque pode. Sete e uma na mão.